Vamos falar da Maria, vamos falar da Maria É de dia, chega a sombra, chega a dia Quase fica a panela no fogo e varilhão Quase é sempre, quase fica a panela no fogo e varilhão De noite eu chego com a sede chorar Querem no banheiro estar sempre no par A pista sem o vazio e a panela A turma no em casa está sempre na vida Sou o meu filho e aguentam, sou o meu filho e amantes Sou o meu filho e aguentam, sou o meu filho e amantes E no lugar do dia nós somos nós Sou o meu filho e aguentam, sou o meu filho e amantes Sou o meu filho e amantes E no lugar do sol é tanto Maria Maria, oh Maria Vamos falar da cruz dos tempos Maria Oh Maria, oh Maria, vamos parar, já começa o domingo, é de lua, é de dia, chega a sobra, chega a ti, Fala, as instruções da manhã, a gente tem um banheiro, a gente tem um banheiro, a gente tem um banheiro, a gente tem pra comelhar o povo e o país, isso aqui está parecido, isso aqui dá maratim, na casa da manjoalha, na casa da manjoalha, todo mundo aqui dá, aqui todo mundo mata, E você não tem um janeiro, que caralho Tem para governar o nosso palco O nosso palco, vamos embora para me enxergar Vou dar graça o amor, Maria Oh, Maria, oh, Maria Vamos parar, vamos ver essa loucura Oh, Maria Oh, Maria Vamos parar, vamos ver essa loucura É de noite, é de novo, é de dia Chega sogra, chega tira Quase seca a panela do fogo e vai de novo Quase seca a panela do fogo e vai de novo Quase seca a panela do fogo e vai de novo